Olá pessoal, me chamo Ronaldo Coelho, estou aqui de volta para mostrar para vocês o meu patinete motorizado ou elétrico, porque eu vou fazer de dois tipos, vou fazer o suporte para colocar o motor a gasolina e depois vou fazer outro suporte aqui para estar colocando um motor elétrico de 24 volts também, vou fazer ele de duas formas pessoal, elétrico e a gasolina, tá bom? Aqui foi para mostrar para vocês como é que ele ficou, porque antes eu tinha mostrado aí, mas ele só estava ponteado, tinha cortado ele, dei só uns pontos e agora aqui eu já soldei ele todinho lembrando aí pessoal, eu não tenho lixadeira, não tenho máquina para cortar ferro, esses ferros aqui eu corto no arco de serra, vou ali com a serrinha, serro, então eu não passo lixadeira, só soldo mesmo e deixo assim, aí é para vocês verem como foi que eu reforcei ele todo a tábua de skate também no lugar, aqui só coloquei um, aqui eu coloquei dois, ficou dois furinhos aqui aqui, mas não tem problema, aqui aquele reforço lá que eu coloquei ó, soldei aqui todo, arredor na parte de de dentro e fora e coloquei essa barra aqui para poder estar reforçando ela aqui também do outro lado ó, olha como eu encerrei também a tábua do skate, ela era grande né aqui, se vocês quiserem ver como foi que eu fiz aqui, isso aqui sai pessoal ah, isso aqui depois só é tirar aqui esses três parafusos, afrouxar ele e sai o motor tá bem, o quadro tá bem alinhadinho vocês vão ver aí na continuação do vídeo aí como ele tá bem alinhado antes quando eu tinha quando eu tinha dado essa solda aí eu só tinha ponteado aqui no outro vídeo aqui um ponto aqui em cima e um ponto embaixo aí depois que eu esquadrejei ele e deixei ele bem alinhado né aí eu preenchi ele todo de solda aqui é o motor que eu vou usar ele vai ficar mais ou menos aqui ó eu vou fazer o suporte dele aqui e ele vai ficar de lado eu pensei de colocar ele aqui e inverter ali a coroa para o outro lado mas vai ficar muito muito em cima vai ficar alto eu prefiro ele aqui de lado mesmo e onde tem os furos onde vai ter o suporte também tem um escapamento aí que eu comprei e também ele não tá ele não dá certo o escapamento a entrada dos parafusos fica beleza mas ele tem uma curva que ele vai ficar pra frente então depois eu também não na continuação do vídeo vou estar se errando e colocando ele para trás e o tanque de gasolina também vou ver onde é que eu vou colocar pode ser aqui nesses dois entradas de parafuso que tem é só soldado completo o que já era essa peça que ela já tinha como se vocês não viram aí ver no outro vídeo aí no primeiro que eu fiz e acompanha o vídeo aí pessoal que eu vou tá tá dando continuação isso aqui ó vai ser que depois que eu fizer o suporte aqui que eu vou estar em parafusando esse motor ele aqui né depois eu vou tá mudando para fazer outro vídeo e tá colocando um motor aí de 24 um volt uma bateria e controlador de velocidade e tá fazendo ele elétrico também vocês verem aí como é que eu vou fazer que é um mandril ó esse aqui é outra peça que eu comprei eu tenho duas duas dessa tenho essa tenho mais outra que tem uma tampinha aqui em cima e comprei mais esse outro peão tenho duas correntes dessa uma de repente der um problema ou então eu vou usar para motor elétrico a gasolina eu tenho duas dois de cada então tá aí pessoal ele todo reforçado agora vou colocar aqui o motor para cá aqui rapidinho agora vou mostrar para vocês aqui como foi que ele ficou de frente também né e essas outras partes aqui dele aqui vai ficar vai ficar também por último vai ter aqui o freio o acelerador o acelerador que eu comprei o cabo ele é muito curto veio mais ou menos um metro só ele não vai dar para mim passar o cabo por aqui vem aqui embaixo e depois jogar ali para vir para cá para o carburador para o motor né ele não dá vou ter que comprar outro cabo e eu não tinha prestado atenção nisso o acelerador eu tenho novo ele vai ter um freio dianteiro e já veio aqui né que já era junto com esse pneu e esse e essa parte aqui que era de outra bicicleta ele também vai ter um freio também traseiro que eles freio normal só que eu vou colocar ele por baixo eu ainda vou ainda só dar mais uma barra de baixo e tá colocando um freio lá por baixo aí vem aqui o freio acelerador um encaixinho aqui onde eu vou tá passando os cabo aí depois disso já no outro vídeo que eu vou fazer pessoal eu vou eu vou dar uma lixadinha nele aqui só nos cantos mesmo tirar esses adesivos aqui eu não vou deixar completo e nem nem tem um removedor de tinta para tá tirando isso lixando bem não vou vou fazer uma uma pintura aí mais ou menos falsa né vou só lixar aqui só para ela não ficar toda colorida e depois tá passando spray aí pronto e quando já tiver também o o suporte do motor tá eu acho que isso aqui eu não vou pintar porque tá novo a parte aqui de cima aqui do guidão também não vou pintar eu vou pintar daqui para lá tá bom aí vocês me acompanha aí no canal tá se inscreve aí deixa o seu likezão aí que aí o like de vocês me ajuda muito tá ativo o sininho aí que eu vou tá postando ele elétrico também e aí depois disso vai vir bicicleta vai vim kart vai vim outras coisas que eu vou montar também o seu likezão aí que me ajuda escreva compartilhei com os meus amigos aí que ele gosta tá bom e agora vou mostrar para vocês como é que eu montei ele aí um passo a passo agora tá bom pessoal aí no final do vídeo tô andando nele aqui mostrando para vocês como ele tá bem alinhadinho do jeito que ele tá aí já dá para brincar já sem motor sem nada então vamos lá para o vídeo bom pessoal estamos aqui de volta com com o patinete né para dar continuação no no segundo vídeo já tô com com o quadro dele aqui já todo reforçado coloquei os reforço dele ó para ficar mais fixo e reforçado reforçado aqui ó mas o mais barra no meio para ficar ainda mais seguro que também aqui os furos para colocar uma a tábua do skate coloquei também aqui outro reforço aqui de um lado e do outro Tudo de um reforçado Aqui Nessa outra parte Como foi que eu Que eu reforcei Aqui a tábua do skate Que eu serrei Ali onde vai ficar Vai ficar dois parafusos atrás E só um na frente Aqui o O guidão que eu já Que eu já serrei ele Diminui mais um pouco né Ele tava muito alto Ficou mais curto Essa outra parte aqui ó Onde eu tinha tirado aquela rosca lá Que ele cabe aqui né Porque se fosse só esse tubo aqui Ele ia ficar frouxo aqui dentro Então do outro patinete que eu tinha Eu serrei Isso aqui E dei uns pontinhos de solda Esse tubo aqui foi eu que fiz Aqui ele tem aquela ruela Que é pra colocar o parafuso Depois eu vou estar colocando aquela peça aqui dentro Aí vou apertar Quando eu apertar aqui Eu vou vir com esse outro aqui E vou Tá apertando aqui ó E aqui as rodas dele ó A dianteira e a traseira Aqui o motor Tô mostrando aqui esse motor aqui Que eu vou talvez Fazer ele Fazer ele duas vezes Fazer uma vez ele motorizado Com esse motor aqui E por segundo vou estar fazendo ele elétrico Aí se vocês gostarem do vídeo aí Você se inscreve no canal Ativa o sininho viu Compartilha com os amigos Eu vou também estar fazendo ele elétrico Depois eu vou estar mudando E antes de montar ele Eu vou estar lixando aqui A parte do suporte do motor Ainda vai ficar fixo ali Só vou mostrar pra vocês aqui Como ele vai ficar Tá bom Já depois de reforçado Aqui com a tábua E por último Eu vou fazer O suporte do motor Vou dar só uma lixadazinha De nada Só umas partes onde queimou E depois vou dar uma pintada nele Não vai ser uma pintada bem Perfeita não Vai ser só pra fazer o vídeo Mostrar pra vocês E elétrico também Viu pessoal Depois Vou começar aqui Colocando aqui Primeiro essa parte aqui Acochar aqui o guidão Colocar as rodas E depois tá colocando aqui A tábua do esquerdo Vamos lá Começar primeiro Essa outra parte aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.